A intenção do brasileiro de viajar pelo país passou de 77% em abril. De acordo com um boletim divulgado pelo Ministério do Turismo, este foi o maior percentual para um mês de abril nos últimos 10 anos. São apontadas como razão do crescimento, a alta do dólar que deixou mais caro viajar para o exterior, a melhoria da infraestrutura em aeroportos e atrativos turísticos nacionais e também a quantidade de feriados deste ano. A pesquisa é feita todo mês em sete capitais que representam 70% do fluxo turístico aqui do Brasil.